O ativo de telefonia móvel tem algumas peculiaridades. A primeira questão é, lembra que eu estava falando que a necessidade de novos investimentos para fazer frente à competição e a incapacidade de fazer esses investimentos foi, de certa forma, o que, do ponto de vista operacional, levou ao buraco. Esse era um desafio muito grande já nos serviços da Oi fixa, digamos assim, de telefonia fixa, basicamente, de um lado, serviços de voz e do outro lado, serviços de internet. O problema deles foi que eles não investiram o suficiente para serem competitivos na oferta de dados, na oferta de internet. Quando a gente vai para a telefonia celular, esse desafio é replicado. Porque a gente vê o mesmo movimento estrutural, ou seja, acontece na indústria, no mundo todo, da queda de receita relacionada a serviços de voz em telefonia móvel versus o crescimento da receita relacionada a dados. Por razões óbvias, eu tenho certeza que todos, você, eu, todo mundo que está nos assistindo, a gente usa o celular para um milhão de coisas e, de vez em quando, a gente usa para fazer uma ligação. É basicamente essa questão. E a gente tem, ao longo dos anos, na telefonia móvel, o mesmo desafio que a gente via na telefonia fixa, que eram novas tecnologias, novas velocidades, etc. No caso da telefonia móvel, a gente está falando de quê? Primeiro de 4G, depois de 5G, daqui a pouco a gente vai ter, sei lá, 5G a mais, alguma coisa. Ou seja, demanda investimentos de maneira recorrente, muito significativos. E eles chegaram à conclusão, no certo momento, olha, nós não temos condições de lutar nessas duas frentes ao mesmo tempo. Então, nós vamos vender a unidade móvel, enquanto esse ativo continua tendo valor, porque a gente não vai conseguir fazer efeito dos investimentos necessários. E, paralelamente, a gente ainda vai conseguir levantar um recurso importante com essa venda. E esse é um movimento importante, né? Que a gente vê uma série de empresas fazendo, que é focar, né? Os desinvestimentos para focar no que ele vai escolher seguir como ativo-corpo. Porque, do mesmo jeito que a gente tem que escolher onde a gente vai alocar as nossas energias, o nosso dinheiro, o nosso tempo, é a mesma coisa para a gestão de uma empresa, né? Não dá para se fazer tudo. Tem que escolher onde ela é eficiente e focar naquilo para trazer resultado para acionista. Exatamente. Exatamente.